Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal, novamente no GTA V, porém o vídeo de hoje vai ser bem diferente Pois não sou eu que vou jogar, é a minha namorada, fala aí mô Oi Ela é quem está usando o fone nesse exato momento e está jogando também Então vamos ver como vai ficar o vídeo, o que tu vai fazer nesse vídeo mô? Ah, eu vou dar uma de terrorista 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 Carioca Carioca Tá bom então mô, vai lá Eu sei que a partir de agora vai ter comentários perguntando pra esta namorada carioca Não, ela não é pessoal Eu tenho um sotaque, não mentira É, mais ou menos mô Cadê a Marta? A Marta? Olha pra trás ali a Marta Marta? Ela tava ali limpando as coisas A Marta é pra quem não sabe a nossa empregada Vamos lá, procura a Marta aí mô Olha a Marta, ó Como é que eu vou dar um tiro nela? Olha pra fora mô, olha pra fora, olha lá que as coxinhas que tu tava Ah, tá, tô ligado Pega a tua arma lá fora Aqui? Não, não, na outra porta, pra te poder atirar na Marta Aqui? Lá não, lá atrás né Ai, ai, peraí Ai, ai, peraí Dá pra matar elas não é? Acho que dá Aí, direita Aí, agora tu pega a arma aí fora Pega a arma aí mô Que horror Não tô conseguindo pegar É esse daqui mô Mas eu... Ah Pega aquela cara louca Aí, isso aí Ah, essa daí Não, na outra A direita, na direita, na direita Pera, pera Aí, meu Olha a mira aí Cadê a Marta? Não sei cadê a Marta Manda aqui pro ladinho Marta? Ali, ó Peraí Ai, merda Ai, merda Ela falou ai, merda No fone aqui Tava vendo o que ela falou Peraí Vou te ajudar aqui Tem que entrar e abrir a portinha Ai, agora tu mira ali Isso Na bunda dela Tô atirando Ela não morre? Ela é imortal? Como assim? Peraí Olha, a Marta pode ser imortal pra essa arma Mas eu não sei pra essa daqui, ó Pega a lança granada ali mô Ali, ó Aí Bora, mira lá e atira na Marta Aí, atira Não, não Peraí Aí Nossa Agora a Marta Tô pegando fogo Agora a Marta Deixa eu ir Não fala Vem a Marta Putz Só não atira agora, meu Não atira Nossa, Marta Marta Olha como é que eu vim Corre de ponta a cabeça Ah, Marta Tu não trabalhava bem Tu limpava muito mal as coisas Mulher, você não me dá mais filhos Cadê você? É, é da esquerda Ah, essa aqui tá fazendo yoga É, essa aqui tá fazendo yoga já Essa mulher te traiu, mamão, sabia? Tem que morrer também Agora tua filha tá aí pegando sol Ela morreu ou não? Morreu Ó, ela foi pegando sol Ó, tua filha era puta Queria fazer um filme porno Mata ela Sou bastarda Sou cadela Como é que mata mesmo? Tem que tirar em outro lugar Que ela não esteja mirando Não mira nela Mira em outro lugar Mas aí que esteja perto dela Nossa Mas você já ia ter sumido Ela não viu o próximo morro depois Fio Morro, eu preciso trair te já, mamão Tá E agora? Você pula aqui eu morro? Não Agora vai... Aí Pula aí Ele não pula? Ué Ai, tá com essa arma louca Acho que tu não consegue pular Pega outra arma ali, ó Pega... Tem que tirar a arma? É, agora tenta pular aí Quadrado Aí Polícia, por que você existe? Pode entrar na tua casa, mamão Vai, corre, corre Não, aí, aí Aí precisa sacada aí Porque eu não tenho essa aqui do outro lado Aí, vai, vai, vai Vamos, vamos Clica, clica, clica Isso, isso Esqueira, esqueira, esqueira Aqui, aqui É, quadrado, quadrado Vamos Fogue, mamão Pulei, esquerda, esquerda Pulei, já pula direto aí pra rua Para a curva Vai lá, mamão Olha ali o carro Vamos lá Vamos, corre Pega esse dourado mesmo Olha o teu filho, ó Esse gorjinho teu filho Ah, eu matarei também Ele fugiu de casa, amor Ele tá fugindo de casa Ah, eu vou tentar atapelar ele, peraí O Jimmy tá fugindo de casa, pessoal O Michael ficou loucão Atapelar ele, mano Não deixei ele fugir Tá na frente, ele lá Ele é gordo, amor Tu pega ele Ai, gordo Atapelar ele Atapelar ele Ah, mas eu tô atrapaladinho nele Andei? Não deu, não deu Ah, deixa ele fugir Ah, coitado do Jimmy Não ia matar ele, né? Já matou as mulheres, né? Pois é Já matou as mulheres As mulheres Aqui tem uma... Aqui tem uma... Ah, tu filou na mulher, ó Daí tu perdeu 5 mil dólares Ah, desculpa É tua esposa, né? Ex-esposa agora tá no inferno Qual o seu problema? O hospital tá te mandando a cobrança do seu Não tem problema, amor Tá bom, vida Bilionário Aqui tem uma rua movimentada Quero dar uma de terrorista Pra cá? Colo terrorista Colo terrorista Essa daí é bastante Essa daí é mais louca Tá Atira nos carros Não, capaz Eu vou ser mais estileiro Vamos ver o que eu vou fazer, amor Como é que é, então? Mostra aí Pera aí Aqui, né? Ai, meu Deus Aí Ah, entendi Aí na rua Aí na rua Aí tu fazendo só um buraco Imagina você tá assim na rua Dirigindo teu carro E aí tu vê um cara do nada Botando... Ah, desgraçado Um galão no chão Puta merda Opa Com um galão de gasolina na mão Colocando um gasolina no chão Super normal, né? Ó, o carro vai parar pra te continuar É isso aí, meu Esse parceiro Bota lá que esse cara lá Que esse maconha louca já Procurando maconha no chão Ah, vou bater em mim ainda Não vou, não, velho Tem medo? Eu tô correndo já Pera aí Agora tira, tira, tira Pega a barra e tira Pega a barra e tira Pega a barra e tira A metralhadora melhor Ai, é por outro lado Aí Agora tira Vamos lá fogo Olha aquele carro leão Olha lá foguinho Chega no carrinho Vamos fogo Polícia vai atrás de mim já Deixa eu ver, vai ficar isso aí Passou Isso, isso, vai Esse carro is on fire É, vou começar a pegar fogo Pegando fogo lá Tá pegando fogo Os dois tão pegando Boa, amor Olha o carro que tá na tua frente Deixa eu vermelho Esse vermelho aí, amor Pera aí, amor Como é que é a nossa granada mesmo? É aí em cima Aqui Agora com o botão de trás Agora com o botão de trás Agora com o botão de trás Agora com o esquerdo E atira com o direito Aí, atira com o direito agora Aí ele vai Vai pra baixo agora Pera aí Nossa, amor Que malvada Ah, não tem problema Cai aquele carro de eu pé Esse vermelho aí Olha que chileiro, treino Nossa, amor Tá ficando muito top esse vídeo, hein, amor Bá Salve Ii-há Opa, tem polícia aqui Merde Falei pela vermelha, desculpa Não tem problema Pode falar até Até coisa pior Pode falar até Até coisa pior Olha só a polícia Tem medo de mim também, ó Viu? Ficam batendo em mim Acho que eu vou morrer Não vou morrer Ou vou, sei lá Não vai, não Olha o helicóptero ali A sombra dele, tu viu? Putz Nossa Meu Deus Empurrãozinho Nossa Não era policial, isso desgraçado Meu carro encolheu Bá, fudeu a rodadora, irmão Putz Não entra, né? Agora não vai conseguir dirigir mais longe Dá pra ir, não? Dá ré, eu consigo Mas aí eu vou morrer, eu acho É Ah Está lindo Agora o que eu vou fazer O que eu vou fazer agora, amor? Deixa eu pensar Acho que eu vou Fazer uns carros voar Os carros voar? Ou as pessoas, né? Tá Sei lá Agora eu vou encontrar Tua mulher no hospital Coitada Coitada nada É putinha, tem que matar Vamo lá Pula Vou fazer aquilo de novo Do olho não, né? Não tem repititivo, tá? Vou pegar aqui um carro Tu é que sai, Momo Hoje tu é a dona aí do... Olha Que que é Wilson É uma vadia loira Mata você vadia Para, cara Recalcada Beijinho No ombro Você não pode cantar Tipo, a música inteira Senão Vem direita autoral Ai, meu Deus Você viu YouTube YouTube Esse YouTube Esse YouTube É muito zueiro Muito zueiro Bezinho no ombro Tá, parei Onde é que tem uma... Aquele... Tá, eu quero fazer um... Nossa, vai pra trás Tu vai arredondar Para, para, para Para, para Para, para Para, para Para atrás Onde tem o cavalo Começado Ai, ai Nossa, essa roda Eu vou aumentada, Momo Tá pedindo uma atenção tua Assim, sabe? Ah, uma atenção minha? Cuidado Isso assim, sabe? Só uma moça pra fazer, né? Nossa É que deu um tiro, né? Eu dei tiro? Sim Pera aí Deixa eu descer aqui do carro Olha só Se quem quiser me contratar Para dar um show de terrorismo Eu tenho... Eu pago... Eu cobro... Cem reais Cem pila, só, Momo? Cem pila Tá, tá barato? Tenho minhas armas Tem minhas armas Tudo importado, minhas armas Tudo importado, tá Aham Não, corre! Não! Ai, para! Tá atirando show a granada, Momo Eu tirei Quase Eu já fiz isso uma vez, né, Momo? É, no GTA Sanders Pois é Tava aí tu jogando, Momo Ele falou assim Bate aqui na minha mão E tava uma granada É, não deu muito certo Pois é Atira na frente É, no X, né? É, aí, agora eu uso de trás Aí Eu tinha medo que fosse fazer isso Tudo vai explodir Nossa, tudo levantando Nossa! Que merda Eu esqueci isso, mano A polícia tá me atrás de mim Eu vou morrer de novo Atira uma polícia lá Cadê? Eu tô indo na rua Eu tô indo na rua Tá na rua Olha no radarzinho ali, ó Ah, tá aqui, né? Vindo lá do subsolo Pega a metralhadora Pega aquela metralhadora Ah, não, Momo A metralhadora não... Atira uma polícia Atira uma polícia Direito, direito, direito Direito, direito, direito Direito, não, atirei, meu Não, não, não Não, não, não Aí, ó Aí, ó Aí, não, não Eu mirei, ele matou um, matou um, matou um Ah, de novo, meu Deus Ah, então acho que é isso daí, pessoal Espero tanto que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, então não esqueçam de dar aquele joinha Favoritar o vídeo também Se inscrever no canal Obrigado, meu amor Por ter feito esse vídeo É que eu agradeço Eu agradeço, pô Eu, pô Eu, Momo Então é sempre bem-vindo no canal, tá? E pode gravar quando quiser Obrigada, amor Oi, Momo, agradeço Então é isso, pessoal Valeu, então Caso queiram mais vídeos com ela Narrando, jogando Avisem nos comentários aí Que a gente traz pra vocês, beleza? Então é isso daí Valeu, falou Um grande abraço Até mais E... Fomos Bora Fomos